Formatura, inspirações de vestidos para mães e formandas arrasarem. E vale lembrar que as possibilidades são infinitas. E pra você que é formanda e quer usar algo diferente, aposte em cores alegres, recortes e peças com tecidos mais fluidos que causem impacto, modelando o seu corpo. Outra opção é com volume, com os babados. O resto do vestido pode até ser básico, mas a cor vibrante e os babados mais monumentais chamam muita atenção e fica lindo e sensual na medida certa. Pra você que não gosta de muito detalhe na frente, lembre que você pode jogar os detalhes e acessórios lá pras costas, criando um impacto visual também. Outra opção para quem é básica é apostar num vestido mais neutro, mas com algum detalhe, ou seja, as plumas, brilhos ou recortes em algum lugar estratégico. Assim, cria um equilíbrio. Outra opção é a fenda e o vestido de um ombro só. Ele é elegante, sensual e ainda assim não é sem graça, não é básico demais. Ele chama atenção pela sua elegância e pelo seu recorte. Pra quem é minimalista, mas gosta de impactar, os vestidos ultra fluidos são perfeitos. Principalmente pra você que também quer dar uma disfarçadinha. Aí você pode apostar numa cor alegre também. Outra opção, que é uma super tendência, são os tecidos em tule em camadas, criando volume na parte de baixo e com cor C na parte de cima. É um vestido muito moderno, jovial, que tá super em alta agora. Ainda falando em cor C, ele também aparece em outras propostas. Principalmente com tecidos drapeados, com tomara que caia. Porque ele dá uma estrutura e ainda assim fica bonito. Eu gosto muito de vestidos brancos minimalistas. Aí você também aposta no recorte, num decote diferente, numa fenda. E o tecido é o que manda. Os brilhosos são os que mais valorizam essa peça. Modelos que eu gosto e que também fazem muito sucesso são clássicos e infalíveis. São os mais delicados e femininos, principalmente nas cartelas de rosa ou nude. E eu gosto muito quando usa transparência, que dá um ar mais sofisticado. Pra você que quer usar brilho, mas fugir do convencional, também vale investir em recortes diferentes. Quando ele tem uma estrutura básica, mas tem recortes diferentes. Assim você sai do básico. Já para as mães de formandas, eu gosto muito do P&B, porque é o clássico, infalível. E o melhor, você pode usar o vestido depois em outras ocasiões. Também vale investir no minimalismo, mas com recortes diferentes. Pra você que gosta de cor, mas não muito, você pode sempre investir em acessórios. E lembrando que os detalhes nos ombros, pra quem é minimalista, também é muito legal. Porque ele dá esse ar de empoderada. Eu gosto muito dos acetinados também, que eles são chiquérrimos. O famoso chique sem esforço, que você pode valorizar mais nos acessórios. Principalmente nas cartelas de nude, rosê. Pra você que gosta de preto, uma opção muito legal é investir nos detalhes do acabamento com brilho. A produção é elegante, você não precisa de muitos acessórios e ainda assim tá arrumada. E pra você que não gosta muito de vestidos, você pode sim investir em alfaiataria. Aí os tecidos acetinados também voltam a destacar mais a peça. De uma cor mais suave, pra não chamar muita atenção. E as mamães que não gostam de alfaiataria, ainda assim podem investir em camisas mais sofisticadas. Com gola, com transparência, com acabamentos de aplicações, que fica bem legal. Agora eu me conto o que achou, se você quer a parte 2. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.